Muita gente sonha em viver de dividendo, ou seja, receber renda passiva, cobrir todas as suas despesas fixas, ainda sobrar uma grana para você tirar o lazer, viajar com a família, fazer um churrasco com os amigos e assim sucessivamente. Mas para você ter uma boa carteira de renda, você precisa de alguns veículos, de alguns ativos. Entre eles, na minha opinião, você precisa de ações, boas pagadoras de dividendos, você precisa de bons fundos imobiliários, você precisa de ativos certos de renda fixa e também, se quiser reduzir o risco da sua carteira e continuar recebendo dividendos em dólar, você pode ter investimentos no exterior que pagam dividendos mensais. Só que hoje a gente vai falar como escolher empresas boas pagadoras de dividendos. Então se você quer entender como escolher as melhores empresas pagadoras de dividendos, vem comigo nesse vídeo. Bom, sempre que a gente pensa em dividendo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são o quê? Fundos imobiliários. Fundos imobiliários vão lá, pegam um dinheiro de uma série de milhares de investidores, adquirem alguns imóveis, isso quando a gente está falando de fundo imobiliário de tijolo, adquirem alguns imóveis aqui, isso aqui é um prédio, a gente está falando de janelas aqui, mas é um prédio meio moderno. Adquirem alguns imóveis, colocam eles para alugar, esses imóveis pagam aqui o aluguel para o fundo imobiliário e o fundo imobiliário repassa parte desse aluguel, obviamente arca ali com as suas despesas e tudo mais, gestão, taxa de administração, paga as suas despesas para que os funcionários, para a equipe de gestão, distribui o lucro, o resultado para os investidores e investidoras. O que acontece? Para o fundo imobiliário aumentar os dividendos pagos, ou seja, para aumentar aqui essa grana que paga para os investidores, o que ele precisa fazer? Ele pode fazer duas coisas. Um, renegociar aqui esses aluguéis para aumentar o valor que esses caras pagam para o fundo imobiliário, ou dois, adquirir novos imóveis. Mas para adquirir novos imóveis, eles precisam fazer duas coisas. Ou eles vendem esses imóveis aqui e adquirem outros imóveis, mas isso é um processo demorado, o fundo imobiliário pode ficar um tempo sem pagar dividendo, e isso não é muito bacana, que não é muita coisa que os investidores procuram hoje em dia. Então a maneira mais comum dele fazer isso é emitir novas cotas, ou seja, ficar um pouco maior, capta aqui mais recursos, adquire novos imóveis e aí distribui mais aluguel. Mas o importante da gente dizer, quando um fundo imobiliário faz isso, emite mais cotas, ou seja, o investidor antigo aqui que tem cota do fundo já, quem não adquire um pedacinho proporcional dessas novas cotas, acaba sendo diluído. Então isso é importante da gente dizer. Agora, no caso das ações, isso não é verdade. Ou seja, você tem uma empresa, você tem ali um pedaço dessa empresa através da aquisição de algumas ações. Então vamos dizer aqui que você tem um pedacinho dessa empresa. Essa empresa aqui vende, presta serviços para outras empresas, para pessoas e tudo mais, e recebe um pagamento por esses serviços. Uma parte deste pagamento é distribuído para os acionistas, inclusive você, que detém um pedacinho dessa empresa aqui, através do pagamento de dividendos. Como essa empresa faz para aumentar a distribuição de lucros e dividendos? Existem duas formas. E uma das formas mais comuns não é a de emissão de novas ações. Que forma é essa? Conforme essa empresa vai prestando seus serviços, vendendo seus produtos para mais e mais pessoas e empresas. O que a gente chama de ganhar market share, ganhar espaço de mercado. Nisso, o seu resultado vai aumentando e, consequentemente, duas coisas acontecem. Primeiro, o valor dessa empresa aumenta, o valor das ações dessa empresa tende a aumentar. E segundo, que os dividendos distribuídos por essa empresa estão, na minha opinião, na opinião dos analistas da Speech também, Ter ações na sua carteira de dividendos é uma excelente maneira, na verdade, é uma maneira essencial de você ter uma boa carteira de renda. Você precisa ter uma exposição também em ações. E só para te explicar por que, teoricamente, é mais fácil uma empresa aumentar seus dividendos do que um fundo imobiliário, se hoje você é um comerciante, uma comerciante, uma prestadora de serviço, um prestador de serviço, pensa só. O que é mais fácil? Digamos, o mercadinho ali dos seus é dobrar o seu resultado, dobrar o seu lucro, ou a pessoa que você aluga o seu imóvel, ou que você já alugou alguma vez na vida, dobrar o seu aluguel. Então é muito mais fácil uma empresa conseguir aumentar o seu resultado, né? Buscando novos produtos, novos serviços, cortando um pouco de custo ali, do que um fundo imobiliário, que já tem lá os imóveis todos alugados, dobrar o seu aluguel em um curto espaço de tempo. Isso dificilmente acontece, rarissimamente, tá? Então por isso que é mais fácil a gente observar um crescimento nos dividendos de empresa do que de fundos imobiliários. Mas de novo, não tô aqui dizendo que você só precisa ter ações na sua carteira de renda. Importante ter fundos imobiliários também, a gente vai falar mais deles nos próximos vídeos, porque esta é uma boa série pra gente inaugurar aqui no canal da Finclass. Agora eu vou te dizer 5 passos pra você escolher boas ações pagadoras de dividendos. E detalhe, esses 5 passos, eles podem ser indicadores ou características das empresas que estamos analisando. E o primeiro passo, o primeiro indicador que a gente vai olhar é o famoso dividend yield. Se você quiser falar, né, deixar ali muito mais, poxa, sofisticado, né, a sua apresentação, você fala dividend yield. Ou D-Y. Se você, né, não liga pra essas coisas e quer simplificar, você fala taxa de dividendo, que é a mesma coisa, beleza? Então olha só, o que é o dividend yield ou a taxa de dividendo? O dividend yield indica o seguinte, o quanto que você recebeu de provento, ou seja, o quanto caiu na conta da sua corretora, na sua conta de investimento, adivindo, né, daquela ação, daquela empresa, dividido pelo valor da ação. Então é o quanto você recebeu aqui de dividendo, dividido sobre o valor da ação, perfeito? Você tem uma taxa de dividendo. Então vamos supor que nos últimos 12 meses, a empresa X pagou aqui, poxa, 8 reais em dividendos, tá? Então isso aqui é a empresa X, pagou 8 reais de dividendos. E no caso hoje, o valor da ação tá ali em 80 reais. Então se a gente for somar, nos últimos 12 meses ela pagou em dividendo, em provento, 8 reais. A gente vai precisar dividir, né, o dividend yield aqui, ele é igual ao dividendo pago nos últimos 12 meses, dividido pelo valor atual da ação, que é de 80 reais. A gente tem um dividend yield aqui, nesse caso, de 10%. O escritor Décio Bazin, né, que é autor do livro Faça Fortuna com Ações Antes Que Seja Tarde, ele recomenda um dividend yield maior do que 6%. Dividend yield mínimo, né, na opinião do Décio, é de 6%. Então uma empresa, ela tem que pagar, no mínimo, 6% ali de proventos ao ano, em cima do seu valor de mercado. Tem aqui um fator importante, tá? Que fator importante é esse? A gente tem que analisar a consistência do pagamento de dividendos de determinadas empresas ao longo dos anos. Então evite olhar os últimos 12 meses, olhou uma taxa acima de 6% e fala, poxa, é agora, vou comprar essa ação porque é uma boa pagadora de dividendos. Não, existe o que a gente chama de proventos ou dividendos esporádicos. Então a empresa, ela pode fazer uma distribuição esporádica e extraordinária de dividendo, de provento, que não é comum ao longo do seu histórico, porque ela se desfez de um pedaço da empresa, ela se desfez de um braço da empresa, ou ela se desfez de uma parte dos seus ativos imobilizados, e assim ela conseguiu apresentar um pagamento de dividendo, um dividend yield maior do que 6%. Mas se você for analisar anos anteriores, talvez ela fique abaixo de 6%. Então analise os últimos 12 meses, mas faça isso ao longo dos últimos anos, para ver se essa empresa, em análise, ela tem uma consistência no pagamento de dividendos. Tem um outro indicador interessante aqui, a gente vai para o passo 2, né? Passo 1 foi a taxa de dividendo, chama dividend payout ratio, tá? Eu vou colocar aqui DPR, tá? Mas não é muito utilizado dividend payout ratio. É importante você entender o quê? O que isso significa? Significa qual que é o percentual do lucro líquido, então o percentual do lucro aqui da empresa, que ela distribui como dividendo, ou seja, que ela distribui para os seus acionistas. Então isso é importante, por quê? Pense uma empresa que dá 1 trilhão de lucro por ano. Você queria ser acionista dessa empresa? Você fala, pô, lógico, né Gui? Essa empresa aí dá 1 trilhão de lucro por ano, mas vamos supor que apesar de dar o lucro de 1 trilhão por ano, essa empresa não paga nada de dividendo. Então pode ser que essa empresa seja um bom investimento para a sua carteira que está focada em ganho de capital, em valorização, mas não necessariamente para a sua carteira com foco em geração de renda. Por quê? Ela pode não distribuir nada de dividendo. Ela pode ter um payout ratio de 0%. Agora uma empresa que tem um lucro de 1 trilhão e distribui 1 trilhão de lucro como dividendo, ela tem um payout ratio de 100%. Agora, pô Gui, então a IS é uma boa empresa para ter a minha carteira? Uma empresa que distribui todo o seu lucro como dividendo? Não necessariamente. Sabe por quê? Pense em uma empresa que tem lá, agora vamos sair do aspecto teórico aqui de 1 trilhão de lucro, né? E vamos falar de um lucro, por exemplo, de 100 milhões por ano. Então vamos supor uma empresa que tem um lucro líquido de 100 milhões por ano e decide, ao longo de vários anos consecutivos, distribuir todo o seu lucro como dividendo. O que isso indica? Pô Gui, indica só que ela é uma boa pagadora de dividendo, quer remunerar os seus acionistas? Não necessariamente. Isso pode indicar que a empresa não vê mais espaço para crescimento. Ou seja, ela não tem mais market share para ganhar, espaço de mercado, ela não vê mais onde, espaço para ela investir, reinvestir o seu lucro, e talvez por isso você enxergue um limite na capacidade dela de gerar resultado, de crescer os seus resultados, e também de gerar uma valorização do seu capital investido. Então talvez uma empresa que pague 100% de dividendos, do payout ratio aqui, também não seja uma boa opção. O que a gente costuma dizer? Costuma dizer que uma empresa que é uma boa pagadora de dividendos, mas que também está preocupada em reinvestir dinheiro no seu negócio, ela tem um payout ratio aqui de no máximo 60%. Um percentual muito superior a isso indica que a empresa dá prioridade muito grande para o pagamento de dividendos, enquanto não reinveste no seu negócio. E existem setores, olha só que interessante, se as empresas não reinvestem no seu negócio, a capacidade dela de gerar lucro no futuro cai. Por exemplo, empresas e setores que demandam muito capital tecnológico, máquina e equipamento. Ao longo do tempo, máquinas e equipamentos vão ficando antigos, velhos, exigem manutenção, exigem troca, exigem atualização para novas máquinas, para continuar com a produtividade elevada. Então, se você não reinveste o mínimo do seu lucro, você pode ficar para trás. Isso pode ser indicativo de que você vai ficar para trás lá no futuro. Então, cuidado com empresas que têm um payout ratio, um dividend payout ratio muito alto. Isso pode indicar que ela tem um futuro, talvez, não tão brilhante assim. Uma empresa que também distribui 20% do seu lucro, ela está com foco muito em crescimento ainda. Então, talvez seja uma boa ação para você ter na sua carteira de investimentos, voltada para ganho de capital, para valorização, e não para uma carteira com foco em geração de renda. Perfeito? O terceiro aspecto, lucro líquido recorrente e, de preferência, crescente. Se você está colocando o seu dinheiro para gerar renda ao longo do tempo, uma renda passiva, o que você procura em uma empresa? Um lucro líquido caindo? Um lucro líquido esporádico? Não. O que você procura? Uma empresa que, ano após ano, apresenta lucro líquido positivo e, de preferência, em uma tendência de alta. Porque isso indica que a empresa está ficando eficiente, que ela está ganhando espaço de mercado, que, provavelmente, ela vai distribuir mais dividendos ao longo do tempo. Se você investe em uma empresa que tem o lucro líquido caindo, o que isso indica? Poxa, ela pode ser uma boa pagadora de dividendos aqui. Mas será que, no futuro, conforme o lucro dela vai ficando cada vez menor, ela vai continuar distribuindo dividendos? Interessante. Não. Não é muito provavelmente não. Então, talvez ela esteja perdendo eficiência, talvez ela esteja com uma má gestão, talvez ela atue em um setor que esteja ficando cada vez menos representativo na economia atual. Então, o fato dela ter um lucro líquido caindo ao longo dos anos pode te chamar um alerta. Pode ser alguma dessas opções aqui que a gente levantou. Quarto passo. Baixo endividamento. Imagina você. Você gosta de estar muito endividado? Gosta de estar muito endividada? Não. Por quê? Porque sobra menos dinheiro cada vez mais para você fazer as coisas que você gosta. Para você ir no seu restaurante favorito, para você fazer um churrasco com seus amigos, para você fazer uma viagem. Para a empresa, sendo muito simplista aqui, é basicamente a mesma coisa. Só que olha o grande problema para a empresa. Quanto maior o nível de dívida da empresa, maior o nível de juros que ela paga também sobre esse montante. Então, poxa, quanto menor o nível de endividamento da empresa, o que acontece? Menor também o montante que ela direciona para juros. Quando a gente procura e pega, por exemplo, uma empresa muito endividada, qual que é o problema? Quando o custo de capital sobe, quando as taxas de juros no país sobem, o montante que ela direciona para a dívida fica muito elevado, o que pode prejudicar muito o seu resultado. Esse período que a gente está vivendo é um período clássico para a gente entender isso. Se a gente for observar o número de pedidos de recuperação judicial no primeiro trimestre de 2023, a gente vai ver uma crescente contra o primeiro trimestre de 2022. Por que, Gui? Porque basicamente, também, além de outros fatores, as taxas de juros ficaram mais altas, fazendo com que o custo da dívida das empresas no Brasil saíssem dessa barrinha vermelha aqui para essa barrona vermelha. Isso sem que necessariamente o nível de dívida das empresas mudassem de um ano para o outro. Então, quando você compra uma empresa, você adquire um pedaço de uma empresa, investe em ação de uma empresa muito endividada, você tem que tomar cuidado com o custo do endividamento, que pode ficar muito alto, tá certo? Em linhas gerais, a gente recomenda que o nível de dívida líquida, que ele seja menor, né? Dívida líquida sobre o patrimônio líquido, que é basicamente o quanto que vale a empresa, essa relação seja menor do que 100%. Ou seja, o que a empresa tem em dívida deve ser menor do que o seu patrimônio líquido, tá? De preferência, se você quiser manter uma margem de segurança razoável, essa relação, ela deve ser menor do que 50%. Níveis muito superiores aqui pode prejudicar, né? Aumenta o risco de prejudicar a sustentabilidade financeira da empresa no longo prazo. E você que investe em ação, investe em fundo imobiliário, imagino eu, tem uma visão de mais longo prazo. Quem tá montando uma carteira de renda, necessariamente, precisa ter um foco de médio e longo prazo. Se você tá ali comprando uma empresa pra ser uma boa pagadora de dividendos, um fundo imobiliário, você não tá avisando do próximo dividendo, do próximo trimestre, do próximo mês, no caso do fundo imobiliário. Você tem que tá avisando a capacidade de pagar proventos a médio e longo prazo de empresas e fundos imobiliários. E nesse caso de empresas, é importante que você se atende também ao nível de endividamento. Por quê, Gui? Ah, porque por mais que possamos passar por momentos em que a taxa selic, né, o custo de capital, o custo de endividamento no Brasil seja baixo, como foi em 2020 e 2021, isso pode subir de maneira repentina, como aconteceu, por exemplo, ao longo de 2022. E empresas que, em 2021, pareciam muito promissoras como grandes varejistas, viraram as vilãs. Agora, em 2023, por conta do tamanho da taxa selic, o tamanho do custo de endividamento aí no Brasil. Então, tome cuidado com empresas que estão muito endividadas. Tem outro indicador aqui, que não só a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, que é muito interessante. Que é o quê? A dívida líquida também, tá certo? A gente sempre quer analisar aqui, né, quando a gente fala de endividamento. Dívida sobre o que a gente chama de EBITDA. Coloquei entre parênteses, não sei por quê. EBITDA. O que é o EBITDA? EBITDA, né, quando você sentar naquela mesa de bar e quiser dar ali uma de, cara, tô mega antenado que tá acontecendo, muito inteligente. Earnings before interest, taxes, depreciation e amortization. ou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Se você quiser traduzir essa sigla aqui, fica esta maravilha que chama LAGIDA. Ninguém fala LAGIDA. Fala EBITDA. Pelo amor de Deus, isso aqui não é um caso de sofisticação. É aí que fica mais bonito mesmo você falar EBITDA do que LAGIDA. Então fale EBITDA. Nossa, você não vai estar pagando ali de nossa, muito inteligente, não. Você vai estar falando de um jeito mais bem, digamos, aceitável pelos nossos ouvidos. E é importante isso, porque ele é quase uma aproximação do lucro. Ele vê qual é o resultado da empresa ali, a geração de caixa, sem contar o pagamento de dívida, de juros de dívida. Tá certo? Então isso daqui é muito interessante, porque a gente vai pegar a dívida líquida da empresa e dividir pela geração de caixa da empresa. Então o ideal é que essa relação aqui seja menor do que 3. A dívida líquida da empresa seja menor do que a geração de caixa dela em uma relação de 3 para 1. Beleza? E detalhe, não é a ebítida do trimestre aqui não, não é a geração de caixa do trimestre, é a geração de caixa em 12 meses. Ô Gui, por que você não fala ano? Porque depende, se a gente estiver analisando a empresa no meio do ano, a gente vai estar falando dos últimos 12 meses. Então a gente vai estar falando do meio do ano passado até o meio desse ano. Por isso que é normal a gente falar de 12 meses e não do ano. Perfeito? Endividamento é algo muito importante de se observar. A gente passou aqui dois indicadores legais para você acompanhar. E até agora a gente basicamente falou mais de indicadores, dados quantitativos, que a gente analisa matematicamente. Mas o quinto passo, como tudo não se resume a números, a gente vai falar de algo mais qualitativo. Poxa, Gui, o que é qualitativo? Algo que não envolve números. Aí vem na qualidade, algumas coisas mais subjetivas ali. E aqui a gente vai falar basicamente de setores de atuação. E para falar de setores de atuação, não tem como eu falar de análise qualitativa de empresas pagadoras de dividendos sem citar um dos maiores cases do mercado financeiro brasileiro, um dos maiores não, o maior case do mercado financeiro brasileiro quando o assunto é ação boa pagadora de dividendos, que é o Barsi. Se você não sabe, o Barsi é um dos, se não o maior investidor pessoa física da Bolsa brasileira. Sabe o que é interessante da história do Barsi? O Barsi, ele era engraxate, começou a trabalhar com poucos anos de idade, morava em um albergue e cara, hoje ele é bilionário. A somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária de um milhão e quinze mil reais. Aplicando uma estratégia que ele considerou muito simples e que é relativamente simples, tá certo? E envolve muitas das coisas que a gente falou aqui, que é selecionar boas empresas pagadoras de dividendos. E o Barsi, ele tem uma metodologia, ele só seleciona só adquirir empresas na sua grande maioria de alguns setores extremamente resilientes. Que setores são estes? O que ele apelidou de best? O que que é o famoso best aí do Barsi? Que você, se sabe em inglês, vai saber que é melhor. Primeiro, setor. O que que é o B? Alguém imagina o que que é o B? Setor resiliente no Brasil, bancos. Poxa, se tem um setor no mercado financeiro brasileiro que dá dinheiro, esse setor é o setor bancário, tá? Então aqui quando a gente fala de qualidade, obviamente no Brasil em pagadores de dividendos, a gente tá falando do setor de bancos. Tem uma frase do Rockefeller lá nos Estados Unidos que ele fala o seguinte, olha, o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. Segundo o melhor negócio do mundo, é uma empresa de petróleo mal administrada. E eu faço, né, uma importação, uma adaptação ao mercado brasileiro. melhor negócio do Brasil é um banco bem administrado. Segundo o melhor negócio do Brasil, é um banco não tão bem administrado, tá? Porque o setor de bancos é um setor muito resiliente no mercado brasileiro. Tem um outro setor aqui que também é muito resiliente, tá? Que é o setor de energia. Se você for pensar, né, poxa, o setor de energia, se você passa por uma crise financeira, se você tá passando por um momento de dificuldade que você tem que cortar algumas despesas, vamos lá, o que é que você vai cortar? Primeiro, talvez você corte ali, né, o banho e tosa do seu cachorro, você corte algum lazer que você faz, não sai mais pra aquele restaurante tão bacana com tanta frequência, começa a reduzir um pouco ali as marcas que você adquire, reduz um pouco, né, a qualidade dos produtos e serviços que você e a sua família consomem, só que tem uma coisa que você não para de consumir, né? Energia, tá certo? Então o setor de energia, ele é um setor muito resiliente, né, que continua entregando resultados mesmo em períodos desafiadores para a economia brasileira, tá? Assim como o setor de bancos, na verdade, se a gente for pegar ali as grandes crises econômicas que a gente teve no Brasil, principalmente nos últimos anos, a gente vai observar que esses dois setores continuaram entregando resultados muito positivos. Então, setor de energia também aqui tá no setor best, perfeito? Outros setores aqui que estão no S, saneamento e seguradoras. Olha que legal, quando a gente fala em seguradora, é o seguinte, né, quando você tá ali também numa crise e tal, tudo mais, o que você deixa de consumir? Pô, normalmente você deixa de consumir, né, isso que a gente já falou, o seguro do carro você normalmente já pagou ou você não vai deixar de pagar porque você coloca em risco uma boa parte do seu patrimônio, que é o seu veículo, a sua casa, né, e obviamente até a sua vida, né, você paga um seguro de vida ali, um pedacinho de um recurso que você direciona mês a mês, tá certo? Então, seguradora e obviamente saneamento, saneamento aqui, destaque para saneamento também é algo que tá muito em linha com o setor de energia, né, por maior crise financeira que você passa, é um setor ali que você vai precisar demandar, você vai pagar o boleto que chega na sua casa, inclusive, algo interessante aí, né, eu fiz o episódio dos economistas com a Luizy Barsi, que é filha do Barsi e que é uma voz ali que amplifica a metodologia do Barsi hoje para as novas gerações, não tenho dúvida que nos próximos anos nós teremos muito mais Barsi por conta dessa amplificação aí da filosofia Barsi de investimentos e da educação financeira maior no Brasil em geral, mas, né, o fato é que a Luizy Barsi e o Fábio, né, que também é sócio da Luizy Barsi, eles estiveram aqui e o Fábio falou algo interessante, ele falou, olha, o setor best, se você for reparar, são aqueles setores, né, aquelas empresas que ou você nem vê que tá pagando, no caso do banco, da tarifa, tá lá a sua conta corrente, você tá pagando tarifa, você nem sabe, cartão de crédito também você nem sabe e tá pagando, tá caindo lá, ou chega o boleto na sua casa automaticamente, você não precisa ir lá no site, clicar pra comprar nada, consumir energia, o boleto já tá lá, automático, todo mês, saneamento, também, seguradora, também chega o boletinho ali ou débito na sua parcela, então setores, né, resilientes normalmente são isso, foi uma observação interessante que o Fábio fez e que, ó, ficou marcada na minha cabeça e eu estou repassando pra vocês. E o outro setor, obviamente, que se enquadra em tudo isso que a gente falou, é o setor de telecomunicações. Então o setor de telecomunicações, que aí você vai envolver telefone, celular, internet, né, e toda uma infraestrutura que nos dias atuais seria quase que impossível você manter, principalmente quando a gente tá pensando em um momento de dificuldade financeira, tá, poxa, perdi a principal fonte de renda, vou cortar a internet, vou cortar o telefone, né, meu plano, não vou ter acesso a isso e aquilo não, dificilmente você precisa manter isso em dia pra necessariamente você se recolocar no mercado de trabalho ou pra que você consiga outra fonte de renda, tá, então o setor de telecomunicações também é um setor bastante resiliente. Perceba que são setores que, olha só, são conhecidos por terem empresas centenárias ou que têm décadas de história, ou se a gente for pensar em banco, tem banco do Brasil, né, banco do Brasil tá aí, poxa, desde a época de Dom Pedro II. Setor de energias tem várias transmissoras de energia aí no Brasil que tem, ó, décadas de vida. Saneamento eu nem preciso falar. Segurador, você tem, por exemplo, a Sul América que tem mais de 120 anos, Porto Seguro também que tem décadas de história, né, setor de telecomunicações também, óbvio que as mudanças foram ocorrendo ao longo do tempo, uma empresa foi adquirindo a outra, mas se você for pesquisar, você vai ver que a origem de grandes conglomerados desses setores existem há décadas e algumas há séculos. E é importante a gente dizer, essas empresas aqui estão em setores muito resilientes e possuem grandes empresas muito consolidadas, tá, por exemplo, nos bancos, muita gente acreditou que 5, 10 anos atrás, 5, 6 anos atrás, falavam, olha, os grandes bancos vão ser dominados pelas fintechs. Você até teve aí, né, o Nubank, por exemplo, virando uma grande instituição financeira, você teve o Banco Inter e tal, mas, poxa, você continua com a dominância das grandes instituições financeiras. Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil conseguiram se movimentar em um espaço de tempo hábil, né, curto, conseguiram se adaptar à nova realidade do mercado das fintechs. Inclusive, né, acabando com mais fintechs do que necessariamente acabando com os grandes bancos, tá? Então é importante a gente mencionar isso. Agora, vamos pensar que você escolha uma empresa que paga um dividendo alto, mas que esteja ali no setor, por exemplo, de tabaco, cigarros, né? É um setor que ano após ano vem perdendo espaço. Isso é relevante da gente dizer também. Tome cuidado ali com o setor. Veja se você não está no setor pouco resiliente ou que vem perdendo espaço ou que vem sendo substituído por questões de saúde, questões de tecnologia. Então é importante você analisar também a parte qualitativa das empresas. Agora, para concluir, é importante a gente dizer uma coisa. Normalmente, empresas que estão classificadas aqui, né, nesses cinco indicadores ou passos que a gente citou, elas não necessariamente possuem uma taxa de crescimento muito alta. Por quê? Normalmente, já são grandes empresas, muitas líderes do seu mercado, então possuem um espaço de mercado para crescer mais limitado. Mas, em compensação, elas são bem resilientes. Tem gente que fala o seguinte, mas, poxa, Gui, vamos pensar que isso daqui equivale a 50 reais, né, no valor de uma ação. Quando ela paga a dividendo, 5 reais de dividendo, o que que acontece? Pô, ela perde aqui 5 reais em valor de mercado, né, que estava em caixa, tá certo? Então o preço da ação passa a valer 45 reais e eu passo a ter 5 reais ali na conta de investimentos da minha corretora. Pô, isso não é trocar 6 por meia dúzia? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque quando uma empresa faz isso, gera caixa, gera lucro, distribui isso como dividendo, olha o que você tem, você tem uma eficiência tributária. Por quê? Essa empresa, ela distribui o lucro, dividendo, e o lucro, dividendo, para você, é isento do imposto de renda. Já a valorização, ganho de capital, quando você vende uma empresa, ele é tributado se você for vender mais de 20 mil reais, tá? Então, montar uma carteira com boas pagadoras de dividendo, é eficiente do ponto de vista tributário, tá? Além do que, se uma empresa é boa pagadora de dividendo, ela tende a recompor esse pedaço que ela perdeu aqui, 50, né? Ou quem sabe valer 52 e tudo mais, e depois distribuir mais dividendos e assim sucessivamente, tá bom? Empresas, boas pagadoras de dividendo, normalmente também tem uma volatilidade menor, são empresas maiores, mais resilientes e tudo mais que a gente falou, tá? Então, elas podem servir pra equilibrar um pouco do risco da sua carteira de ações. É importante a gente dizer que o IDIV, o índice de empresas boas pagadoras de dividendo aqui na Bolsa Brasileira, ele tem uma volatilidade menor do que o Ibovespa, que é o índice composto ali, pelas empresas mais negociadas no Brasil, tem uma volatilidade menor, o IDIV, e um retorno maior, histórico, acumulado ao longo dos últimos anos, tá? Então, investir em empresas boas pagadoras de dividendo pode ser uma boa estratégia. Agora, me diz aí, você é uma pessoa que gosta muito de ações pagadoras de dividendo? Se não, pretende investir nelas? Me diz aí embaixo qual que é a sua ação favorita que te paga bons dividendos. Até a próxima. Tchau, tchau.